Essa cidade é a mais antiga da humanidade. Zaqueu quer ver Jesus Cristo. Uma multidão imensa segue Jesus Cristo, mas Zaqueu tem alguns problemas. Entre eles, ele é o chefe do cobrador de impostos, é tido como ladrão, não é bem-vindo na multidão, mas ele deseja ver Jesus Cristo. Zaqueu também não tem altura para ver Jesus Cristo. Diz a palavra que ele era de baixa estatura, mas ele queria ver Jesus Cristo. Então ele sobe. Ele subiu numa ave para ver Jesus Cristo. Veja que Zaqueu é inteligente e não quer perder a oportunidade. Então ele sobe. Diz a palavra que ele subiu, subiu num sicômoro, para ver quem era Jesus Cristo tão procurado. tão amável e tão santo. Ele não quer perder essa oportunidade. E aí quando ele subiu na ave, o Senhor foi direto aonde ele estava e gritou para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a tua casa. Estou indo para a tua casa. Vou ficar na tua casa nessa noite. E quando a multidão escutou isso, a multidão começou a gritar e dizer como pode, ir na casa do nosso inimigo, entrar na casa desse pecador, desse ladrão. E a multidão murmurou, mas o Senhor foi com Zaqueu. E quando Zaqueu recebeu Jesus Cristo na sua casa, ele fez essa declaração. Ele disse, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver desfraudado alguns, instituirei o quadruplo. Ele se arrepende. Ele sabe aquilo que ele fez. Então ele diz, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar de vida. A partir de hoje eu vou pegar a minha riqueza, que não é pouca, que não é pequena, e vou dividir com os pobres. E se eu tirei de alguém, eu devolverei quatro vezes mais. Quando o Senhor ouviu essa palavra de Zaqueu, arrependimento de Zaqueu, o Senhor disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Vindo da boca de Jesus Cristo, hoje a salvação entrou na casa de Zaqueu. Amados irmãos, Zaqueu fez o primeiro passo. Ele queria ver Jesus Cristo. Ele se esforçou para ver Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo. E se convenceu. Mudou de vida. E recebeu do Senhor. Essa palavra que marcou, não só a vida de Zaqueu, mas também as nossas vidas. Nós sabemos, se nós queremos ver Jesus Cristo, se verdadeiramente a gente mudar de vida, a salvação entra na nossa casa. Nessa quarta-feira, dia de missa de libertação, a salvação tem que entrar na nossa casa. E a salvação vai entrar na nossa casa, a partir do momento que eu procure conhecer a dos Cristos no meio das multidões. você também vai ouvir isso. Nessa quarta-feira, a salvação vai entrar na tua casa e de todos os modos, de todos os jeitos, a graça está chegando para você. Tome posse da graça do Senhor. Tome posse do poder do Senhor e da misericórdia do Senhor. Tome posse da promessa do Senhor. Porque nesse dia de adoração aqui na nossa comunidade, nós também estamos tomando posse dessa verdade. Porque hoje a salvação vai entrar na minha vida e na tua vida. Hoje o nosso coração vai compreender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a salvação entre nesse país. Que a salvação entre na capital do Brasil. Que a salvação entre hoje na tua casa, no teu coração, na tua família. Que a salvação vindo de Jesus Cristo entre em todo o teu ser. Então agora, amados irmãos e irmãs, nós vamos orar nessa quarta-feira. Vamos pedir a nossa libertação. Toda quarta-feira aqui, o dia inteiro, nós oramos nessa intenção. Que a gente seja liberto de todo o mal, de toda a tentação, de toda a provação, de toda a cilada, de toda a miséria. Nós temos o dia inteiro de adoração. Passamos a noite inteira em adoração e o dia da manhã em adoração. Nós pedimos a tua libertação, mas pedimos a nossa também. Nós queremos ser libertos de todo o mal, de toda a praga, de toda a miséria, de tudo aquilo que é fracasso, de tudo aquilo que é do desanimo e de tudo aquilo que é dos próximos. Então, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo vosso imenso poder e misericórdia, venha nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar, venha nos ajudar. Venha tocar profundamente na nossa vida e que sejamos curados, que sejamos tocados, que sejamos abençoados, sejamos renovados. Meu Senhor e meu Deus, nessa quarta-feira eu te peço, nos liberte de toda ação diabólica, de todo espírito de inveja, de ódio, de mágoa, de tristeza, de depressão, de desanimo. Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, venha nos libertar agora de todas as forças negativas, de tudo aquilo que não vem de ti, pelo vosso imenso poder e misericórdia, nos cure, nos liberte, nos abençoe e nos ajude. Pela força poderosa do vosso espírito, pela graça do vosso espírito, venha nos libertar, venha nos tocar, venha nos curar, venha nos santificar. Meu Redentor e meu Salvador, pelo vosso imenso poder e bondade, que nessa quarta-feira vejamos a vossa fidelidade. Senhor nos liberte de todas as praças, que alguém nos jogou, de toda feitiçaria, de bruxaria, que alguém também nos jogou. Senhor, se alguém invocou o mal para destruir a nossa vida, venha ao nosso encontro nesse dia e nos liberte. Nos liberte de todo o projeto de Satanás, de toda ação diabólica. E nessa quarta-feira, Senhor, eu oro também pelo nosso país, para que o Senhor nos liberte de todo o mal, para que o mal não entre aqui, para que tenhamos liberdade religiosa, liberdade para falar do vosso nome, liberdade para glorificar o vosso nome, que nem o filho do demônio, ou pessoa ousada pelos demônios, venha perturbar a nossa evangelização, o nosso anúncio da salvação, porque a salvação só existe em você. Meu Senhor e meu Deus, o meu Salvador e meu Redentor, que pela força poderosa do vosso santo nome, possamos ser libertos de toda ação do mal, de todo o poder das trevas, de todas as forças negativas, de tudo aquilo que não vem de ti. Meu Senhor e meu Deus, pelo vosso imenso poder e misericórdia, que a vossa fidelidade habite na nossa vida, que todas as correntes sejam quebradas, que todas as algemas sejam destruídas, Senhor, que toda raiz satânica desapareça da nossa frente, da nossa família, da nossa comunidade e das nossas vidas. Meu Senhor e meu Deus, nessa quarta-feira, pelo teu santo nome, eu renuncie agora. Eu renuncie toda ação diabólica. Eu renuncie toda a falta de perdão, toda a falta de amor, toda a falta de caridade. Eu renuncie, Senhor, todas as doenças trazidas pelos demônios das trevas. Eu renuncie agora, Senhor, toda a contaminação, todo espírito de acidente, de doença, de morte, de surpresa negativa. Pelo nome poderoso de Jesus Cristo, eu renuncie no nome do Senhor e na força do Senhor, tudo que não vem de Deus. Para a glória do Senhor, no santo nome do Senhor e no poder do Senhor, que seja destruído, que seja destruída agora, todas as forças negativas. É pelo nome de Jesus Cristo, na unção de Jesus Cristo, na força de Jesus Cristo, que vejamos a vitória do Senhor, que vejamos a graça do Senhor, que vejamos o poder do Senhor, nos libertando, nos curando, nos santificando, nos tocando, nos renovando. Para a glória de Jesus Cristo, nessa quarta-feira, eu declaro a vitória do Senhor na minha vida. E você pode dizer isso também. Você que está orando comigo, nessa quarta-feira, você pode dizer isso também. Declara a vitória de Jesus Cristo em todo o teu ser. Você que está doente, você que vai fazer cirurgia, você que está sentindo derrotado, declara a vitória de Jesus Cristo na tua vida. Diga pelo nome poderoso de Jesus Cristo, eu declaro a vitória do Senhor na minha vida, em todo o meu ser, na minha alma, na minha mente, no meu corpo, no meu coração. Eu declaro a vitória de Jesus Cristo na minha casa, na minha família, na minha comunidade. Eu declaro a vitória de Jesus Cristo na minha vida profissional e na minha vida financeira. o inimigo na minha casa, na minha comunidade e na minha vida não entra, porque Jesus Cristo é o meu pastor, é o meu Senhor, é o meu redetor, é o meu Salvador. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.